Eu venho para você! Eu me GPD para a conta. A gente fica liso de levantar. O que é isso? Eu vou pegar um pedaço de direção. Eu vou pegar um pedaço de direção. E aí 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 É complicado isso. Ok Ah Ah, ele está só guardado de longe. De longe de três. Não, 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 não É isso aí, rapido? O que é isso? 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 Até agora. o que é? o que é? eu vou fazer um 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 É uma vez mais não se sente. É um pouco pior. Isso funciona. Tem que pressar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Evidência. É muito normal. Ah, ok, como é que está? hum eu vou pegar o chão, vou pegar o chão O que é o próximo, eu me pergunto? Me pergunto. La, la, la. Bem-vindo. Eu sou uma projeção mágica de Gale de Waterdeep. E se você vê essa manifestação, significa que eu perdi-se imensurado. Mas, por razões que não podem ser disclosed, é importante que minha morte seja remediada eu trouxe o primeiro conveniência. Você pode ser assurado que eu não falo da própria própria. Muitas vidas dependem do meu retorno ao vivo dentro do tempo de dois dias. Eu acredito que eu me fiz claro. E lá, boom, fim de partí. Eu tenho na minha pessoa morta um item magico que pode acolher meu retorno. mas, assim é o valor e raridade que ela é protegida por um protótipo multilayado protótipo. Eu vou agora explicar o protótipo. o primeiro passo. O primeiro passo é para retirar da minha pessoa um pouch que eu pego sobre o meu coração. Depois, você deve desfazer o pão preto que se desfazer em uma forma counter-clockwise. Não toque qualquer outro colorado. Dentro do pouch, você vai encontrar uma letra e uma pequena fluta. Desfazer a letra e note as marcas em cima e em cima. Estas são as notas que você vai encontrar. Começando da direita da direita. Play as notas em ordem correto. Clockwise, esta vez. Depois de completar a letra, um método de magma que vai aparecer, que vai fazer a seguinte pergunta. Esk-cha-chis-naga. Esse é ignom, para O que é meu nome? A resposta é é K-C-Trak-a-sh. Pronto, pronunca o nome corretamente e o método vai respirar na letra. Acorda, porque o pequeno pode se esforçar metal. As palavras aparecerão na letra, e efetivamente transformando a letra into uma coluna da verdadeira resúreça. Usa-la para me trazer me de novo viver. Acredito é o nome que você está procurando. Agora, Agora, repete minhas instruções de volta para mim, por favor. Neste caso, isso será um exercício fácil. Step 1... E o próximo? Certo. Você então tem acesso à letra e a flute. Continua. Não, não, não. Você começa no lado esquerdo. Lembre-se de tocar em direção. Depois disso... Isso não é mesmo perto. É Kassi-Trak-Ash. E preguntei à parte do trach. E na frente do trach. E então, nós passamos os passos necessários de novo. Beleza de sorte com o protocolo. Deixe minha mão morta... ...e logo... Que loucura... Tecuro! Eu não vou morrer. Por favor, me ajuda. Tecuro! Vou te encontrar. Nós vamos encontrar. Que lindo Feirú. Agora, acredito que aventura se espera. Ou desadventura, nada me daria mais prazer. O que é o assunto do dia? Os instruções foram bastante fáciles, não é? Se bem elaborado. Eu acho que uma quantidade saudável de teatro, uma voz do além, uma fluta mágica, uma amigável, se bem gostosa, tenho certeza que eu piquei sua curiosidade. Ah, muito bem. A desadventura dos meus dias como aprendizagem da Academia Blackstaff. Eu era só um filho, apenas alguns meses atrás dos meus estudos, mas já sabia que eu era destinado para grandeza. Ninguém me acreditava, claro. Então, eu decidi provar isso. A espelho com a Blackstaff. De uma perspectiva, eu consegui. Eu abri um portão. Mas, em vez de olhar para o primeiro ano de dormitório, eu encontrei-me tirado em limbo, enfrentando um muito irritado de morte. Desafo, o Blackstaff himself veio para o rescate, me levantando de trás, e, em seguida, em alguns meses de gravar as linhas. Ou, mais, me engano, me engano. Agora, como eu gosto de reminiscir sobre essa tomfoolia, eu acho que nós temos mais pressionantes. Desafo, e se move. Não me engano. Não me engano. Não me engano. Não me engano. Um outro acerto, talvez? Hum, melhor não ser castrado. Hum. Então, como eu acerto em cima? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu tenho medo. 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 O caminho é menos viajado. Adi. Tem tempo para gastar. O que é que você compõe quando me faz aqui fora do lado? O que é que faz esse bâton? Vamos fazer isso. Onde está? Bâton de vôo. Onde está? Você está longe da água. O que é isso? Parfait. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Parfait. Ok. 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 Mas nossas ambições eventualmente se tornaram. Eu desejava melhorar o mundo, e ele preferia que seja morto. Então eu deixei sua companhia. E por isso, eu venho agora de aqueles que... ...mão aguentar contra os objetivos da sociedade. Ok, Sastião. Talvez as pessoas do Underdark serão menos inclinadas à violência, se compreendem o custo, certo? Estes são especiais. O Meluom se torna para preparar a potência, perdida em suas próprias mudanças. Você tem que beber todo o draf. Eu não posso fazer promissões sobre o seu sabor. O ácido líquido se torna a sua boca, se torna a caminho abaixo. É uma espécie de agonia direto para o seu sangue. Não resta uma espécie. Muito bom. Quando a potência influenciou sua mente, você pode achar que você está agindo... ...irracionalmente. Prova-se e ficar foco-se. O mundo perdeu suas bordas, suas finidades finais. Você é fluido, mas caído como uma criatura suspensada em ambre. ...cara puro-se. Não. ...cara puro-se. Spasms, seizes, it's fighting the potion even harder than you are. Fear pierces your mind like knives of ice. The parasite digs deeper as if it means to hollow out your skull. 3 Oh, merda O Meloom, are you well? That lava is like nothing I have ever observed before. Its power is unsettling. Such an outcome was not in my calculations. There is more to this being than mere stasis. On the guard after putting the fire on the ground. Indeed. Although I may have another solution. Albeit a temporary one. I possess a ring of mind shielding. It prevents elder brains from noticing my presence. It will not remove the lava. But it will limit its influence. Both positive and negative. I would offer it as a gift. But in truth, the ring is priceless. Is there anything you could offer me in turn? Well, I don't know. I don't know what you want. I don't know what you want. Because removal seemed preferable to negation. And I must admit, I was curious to study the tadpole myself. My research is in perpetual need of funding. Yes, I am willing to accept your coin. Things, you are fine. Nota, 2 tours de réverbération, ça fait quoi ça ? Ah, échec, tá mal. Euh, ouais. Oh. Hm. Ça peut-être ça quand même. Qu'est-ce que je pourrais lui vendre sinon ? Hum. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il peut servir à toi ? Qu'est-ce qu'il peut servir à moi ? Ça peut-être qu'un nombre de choses. Bien sûr, l'alva reste. Fais-ce qu'il s'éteint. Qu'est-ce qu'il s'éteint ? Ah, qu'est-ce qu'il s'éteint ? Ouais. On est là qu'il s'éteint. On est là qu'il s'éteint. Fale. 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 Ela é a um guarda-sor, de toda a façao. O que é isso? Agora em direção ocrena ou não? e lá, o que me parece que não me parece que eu vou falar com você. O que posso fazer? Eu me questiono a sabedoria dessa decisão, mas então faça-se. Eu vou estar aqui. Eu não... Eu lhe faço pede, essa está a rio? Eu não acredito. A mesma coisa, mas mais forte. O que agora? Niquel. eu tenho H10 Sagesse E vai para o meu nome. Olha a sua volta. Pelo menos as coisas estão ficando interessantes. Olá! O que eu posso fazer para você? Oh, querido, eu estou doido. Eu... Isso parece... At the ready. Eu acho que não... Enfim Enfim Il était temps Il était temps, il était temps C'est putain de beau Je vais prendre ça Il y a une lumière sur mes pieds J'ai besoin de tout J'ai besoin de mettre mes pieds Attends Ces marques Tirsu 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 Parece-se como Lathander, o beijo do céu do céu. Ela já viu, não?